Imagine que a tela fosse a vida E que nos fosse permitido rabiscar cada traço da nossa história Do jeito que pretendemos desenhar O pincel, nossas escolhas E as cores, nossas emoções Algumas pessoas não sabem por onde é o começo Já outras sentem que precisam ser restauradas Grandes quadros sempre começam com pequenos rabiscos Mas no final, o resultado é a obra de quem cria Há quem escolha ser o pintor da própria obra E tem os que decidem ser o co-autor do grande artista Escolha dar cor à vida de alguém Batismo da primavera Eu vou A CIDADE NO BRASIL